Olá, estamos começando mais uma edição extra. Sejam bem-vindos. Vamos discutir os principais assuntos, os temas mais importantes que estão sendo discutidos na Assembleia Legislativa nesse início do segundo semestre. Nossos convidados de hoje são o diretor da TV Unisul em Tubarão, professor Ildo Silva e o jornalista Adelor Lessa, da Rádio Som Maior de Criciúma. Obrigado por terem aceitado o nosso convite, professor Ivo e Adelor. É uma honra com o Gadotti, com o professor Ildo, um time tão bom e sempre bom conversar com vocês. Um abraço. Muito obrigado pelo convite. Também é um privilégio poder estar contigo, Gadotti, com o Adelor Lessa, que é companheiro amigo de muitas jornadas aqui no sul do Estado. É lógico que o tema mais importante discutido na Assembleia atualmente é o projeto de reforma da Previdência encaminhado pelo Governo do Estado e que deve ser votado de acordo com o cronograma estabelecido pela Assembleia na semana que vem, na próxima quarta-feira, dia 4. Eu queria começar a conversa com vocês perguntando qual a expectativa de vocês dois sobre essas conversas até a votação em plenário na semana que vem, a análise do relatório final e a votação em plenário. Gadotti, se me permite, se o Ildo me permite, eu penso que a reforma está aprovada. O governo tem a absoluta maioria no plenário. O governo encaminhou um projeto com umas gordurinhas, pensando isso já, sabendo que o projeto, qualquer reforma da Previdência, seja aqui, seja federal, seja na França, na Itália, na Alemanha, qualquer reforma que vai mexer na Previdência vai provocar reações. Então, o governo apresentou um projeto que tinha espaço para negociação, exatamente para administrar essas reações, mas o governo, de outro lado, tem uma maioria consolidada na Assembleia Legislativa. E tem um maestro, um professor, que faz a operação política, que é o secretário Heron, da Casa Civil, tem sintonia absoluta, uma sintonia fina com o plenário da Assembleia, com o presidente da Assembleia, com todos os deputados. O Heron estava até, digamos, ontem na Assembleia, era o chefe de gabinete da presidência, era quase o 41º deputado. Então, nessa circunstância, a aprovação da reforma é líquida e certa. Não tenho dúvida de que ela será aprovada no dia 4, como foi projetado desde o primeiro dia. Desde o dia que foi protocolado na Assembleia, foi feito o cronograma e foi previsto que a reforma seria votada no dia 4. O governo fez, ao longo da semana que passou, desta semana, fez negociações, conversações, transigir um pouquinho aqui, onde havia projetado que poderia transigir, um pouco ali. E os deputados, o tempo tem ouvido, eu ouvi hoje o deputado Milton Robos, eu ouvi ontem o deputado Marques Vieira, eu tenho conversado com os deputados aqui da região sul de Santa Catarina, que são mais próximos. Eu não tenho dúvida que a reforma será aprovada assim como está agora, com aquelas 20 alterações que o próprio governo fez, que o projeto será aprovado na semana que vem, dia 4. Se não for por unanimidade, terá menos de meia dúzia de votos contrários. E é importante essa aprovação. O governo do governador Carlos Moisés está para entrar no último ano, quando teremos eleições e será extremamente difícil qualquer análise, qualquer discussão e debate relacionado a esse tema, que envolve o eleitorado dos parlamentares do próprio governador. De quem quiser vir a ser governador e de aquele que gostaria de vir a ocupar uma vaga na Assembleia Legislativa a partir de 2023. Então, este é o ano derradeiro. Tivemos eleições para prefeitos no ano passado, eleições para governadores e todo mundo no ano que vem, menos prefeitos e vereadores, e este é o ano. Se não acontecer agora, vai ser muito difícil. E como bem pontuou o Adelor Lesser, que está muito bem informado em relação a esse tema, o governador usou esse tema do mandato, entre outras coisas, para debater e discutir essa reforma, que é absolutamente necessária. Não é um projeto de governo, esse é um projeto do Estado. Vários governadores tentaram, foram feitos alguns arremedos de reformas, mas, efetivamente, acho que essa não é a ideal e necessária ainda, outras terão de acontecer, porque compete ao parlamentar dotar o Estado da condição de investimento. E o investimento vai ser possível no momento que houver a liberação de alguns recursos que hoje são consumidos pela manutenção dos servidores. É difícil a sociedade pagar o volume de imposto que nós pagamos, é difícil a sociedade ver a necessidade, o volume de necessidades existentes nas cidades, nas rodovias, nas escolas, em relação à segurança, e uma categoria receber alguns privilégios com dinheiro do público. Isso é muito difícil de conviver. E essas mudanças todas que vêm acontecendo na política já nos últimos anos, uma delas é essa reforma necessária. Claro que é preciso privilegiar, o privilégio aqui não é garantir diferenciação, mas é preciso manter uma boa estatura para o servidor, para que ele atenda bem a população, para que se tenha bons servidores, prestando bons serviços. Mas não pode ser algo que destoe demasiado, como acontece hoje, em relação à sociedade brasileira, que é muito carente em absolutamente todos os setores. O professor tocou num assunto importante, Adelor, deixa eu só complementar, por favor, e aí em seguida eu passo a bola para você. É um assunto que interessa a todo mundo, a questão da gestão dos recursos públicos. Interessa aos atuais servidores, aos inativos, quem pretende fazer concurso público e entrar no serviço público, e também ao contribuinte, de modo geral, que quer que o dinheiro que ele paga em imposto seja bem administrado e que a Previdência seja realmente sustentável daqui a 20, 30 anos. Eu pergunto para vocês o seguinte, dentro dessa lógica, que me parece que o grande desafio dos deputados, e vários deputados têm falado sobre isso, é garantir a manutenção de direitos dos servidores, justiça e equilíbrio nessa equação, em relação aos servidores, ao panorama atual, e ao mesmo tempo não esquecer da economia aos cofres públicos e garantir essa sustentabilidade ao sistema. Eu pergunto, esse projeto, que deve ser votado na semana que vem, que é resultado de um acordo com o governo, o governo recuou em algumas questões, ele atende a isso, ou o professor aí, está certo em dizer que outras reformas terão que vir até curto e médio prazo? Adelor, por favor. Pô, Gadotti, só pegando um gancho do que o professor Hildo muito bem pontuou, sobre essa questão do componente eleitoral na análise de uma reforma de previdência. Penso, tenho dúvida, não tenho convicção sobre isso, mas tenho dúvida, se a reforma da previdência na sociedade, no cidadão comum pagador de impostos, se ela seria prejudicial, do seu ponto de vista eleitoral, ou favorável, porque é claro que ela pode ter e tem reações nos servidores, que representam um segmento, uma parcela pequena do corpo do eleitorado, do contingente do eleitorado. Na rua, no entanto, não sei se tem essa reação, mas é só uma observação. O que eu vejo da reforma da previdência é que essa, por exemplo, será mais um... Não vou dizer arremedo, para não diminuir, mas é um arranjo, porque não conheço ainda uma política de previdência que seja perfeita, adequada. De novo, é um arranjo, por quê? Porque a conta está ficando muito alta, o número de inativos está crescendo, e não é culpa dos inativos, o número de inativos vem crescendo, porque as pessoas vão se aposentando, termina o tempo de trabalho e vão se aposentando, e vão se aposentando pelas regras vigentes. Enquanto que o Estado aumenta a receita, mas o que tem sobrado é cada vez menos para investimentos. Então, se nada for feito, daqui a pouco vai faltar dinheiro, inclusive para pagar os inativos, e não vai sobrar nada para fazer investimento. Então, é claro que para o cidadão comum pagador de impostos, para o empresário que paga tributo, para o cidadão que paga imposto, paga direta e indiretamente, essa conta não fecha, porque ele quer que o Estado dê o retorno. De outro lado, também, para o servidor, que dedica uma vida inteira para o serviço público, seja ele professor, seja ele procurador, seja ele médico, dentista, enfim, o servidor público que faz concurso, que estuda, faz concurso, se dedica, tem uma vida inteira entregue ao serviço público, atender as pessoas direta ou indiretamente, por aqui ou por ali, ele também tem que ter depois, ao longo de uma vida inteira de trabalho, ele tem que ter os seus direitos preservados. Ele não pode, depois de uma vida inteira dedicada ao serviço público, ter a sua condição de vida diminuída, daqui a pouco ele não tem dinheiro nem para pagar remédio, para pagar a sua moradia, para pagar alimentação. Então, não adianta apenas a gente fazer uma operação matemática, numérica, tipo, a Previdência está custando 10 e o Estado só pode investir 8. Ah, então corta 2, corta como? Corta 5, não pode. Então, eu não conheço nem aqui, nem na Itália, nem na Alemanha, nem na França, isso é um país que tem que discutir ultimamente essas questões previdenciárias, eu não conheço ainda uma regra que seja justa e correta para as duas pontas do processo, para os dois lados. Por enquanto, enquanto não se tem uma... vai se fazendo arranjos, arranjos como é esse, como foi o que o ex-governador Raimundo Colombo fez há poucos anos, seu mandato ainda foi feito também um arranjo, como, e bem diz o professor Hildo, daqui 2, 3, 4 anos, terá que ser feito um outro arranjo para adequar um pouco mais a situação. Professor Hildo, são questões difíceis de conciliar, né, na discussão de um projeto como esse, complexo? Extremamente difíceis, Fábio Gadotti, extremamente difíceis, o Adelor levanta uma questão que é emblemática, que é a questão do direito do servidor. Mais do que dois lados, que é o contribuinte, que precisa de um bom serviço e esse servidor presta esse serviço, e para ser qualificado tem que estudar, tem que investir em própria carreira, além do contribuinte, tem o beneficiário dessa aposentadoria, que corre o risco de ficar sem recursos. Hoje, perto de 7 bilhões, isso quer dizer que dos 7 milhões de catarinenses, cada um de nós entrega mil reais de impostos por ano, apenas para pagar essa fatia da aposentadoria do servidor público. Então, é preciso botar na balança que a economia tem que crescer muito para recuperar esse recurso em total estado da capacidade de investimento, e para isso segurar o número de servidores, não adianta aumentar o número de servidores, porque aumentou a receita, dobra o número de servidores, depois essa turma vai para a aposentadoria com direitos. Eu não estou aqui discutindo se tem ou não tem direito. Tem direito, mas vai chegar um ponto que não haverá recursos. Sem recursos, vai ser muito difícil, vai ter de pagar, como houve no Rio Grande do Sul, pagamento de salários fracionados, de aposentadorias em três meses, três parcelas, e quem tem direito de receber aquele valor precisa encaixar o recurso na conta bancária para ir ao supermercado, para pagar a conta de energia, para pagar a conta d'água. O próprio estado tem uma máquina que é bastante pesada, onerosa, isso devia ter sido pensado no passado. Como não houve esse planejamento estratégico e decisivo para o futuro do estado, neste momento o estado se encontra com uma encruzilhada. O estado brasileiro, o estado catarinense e cada um dos municípios. O que acontece neste momento é que houve uma votação em Brasília, no Congresso Nacional, para uma reforma do servidor público federal e lá da Previdência em geral, dos trabalhadores em geral. Agora, os servidores dos estados ficaram de fora e os dos municípios também estão de fora. Então, cada um vai ter de fazer a sua parte. Vai faltar dinheiro, já está faltando dinheiro, por mais que a economia cresça como está crescendo neste momento, ano passado foi dramático, mas nos últimos anos a economia vinha de um desempenho pífio, não havia uma geração de riqueza necessária, suficiente para manter investimentos. Nós continuamos sem estradas, nós continuamos sem transporte público, nós continuamos sem atendimento à saúde e essa crise da Covid-19 nos colocou todos contra a parede, quer dizer, faltou unidades de saúde, falta profissionais médicos, falta UTIs médicas. Aí fizeram UTIs, não tinha pessoal habilitado, o profissional que cuide daquela unidade de terapia intensiva. Então, nós estamos fragilizados por falta de investimento. Houve um descuido da autoridade competente ou incompetente, e aí estão todos os ex-presidentes, os ex-governadores, os ex-secretários, os ex-prefeitos, a imprensa que cobrou não de forma incisiva. A sociedade brasileira tem essa responsabilidade. E, como Adelor disse, essa reforma é um avenido, ela é possível neste momento. E a cada gestão a gente está vendo, percebendo, que o gestor que está imbuído do cargo naquele momento faz uma proposta que seja viável. Mudar como precisa não vai acontecer. Como precisa não vai acontecer. Preservando os direitos. Os direitos, o tempo que vai resolver. Quem está aposentado vai sobreviver e vai viver o seu tempo e vai honrar aquela aposentadoria que fez justa. Mas quem entrar no serviço público vai ter de saber que vai receber uma aposentadoria exatamente igual ao do servidor da iniciativa privada. Se a contribuição é muito parecida, a aposentadoria não pode ser tão diferente. Se a contribuição é para 10 salários de teto, ou sei lá, algo em torno disso, que hoje está desindexado, mas, no nosso caso, dá em torno de 6 mil reais, e nós pagamos lá 8, 10, 11, a empresa paga outro tanto, por que o servidor público que ganha 40 mil se aposenta com 40 mil, contribuindo algo em torno de 8, 10%. E, ainda assim, a filha não casada sobrevive mais 80 anos, 50 anos, mesmo tendo uma vida estável, com um companheiro, e ainda ganha essa aposentadoria. É muito difícil que a sociedade enxergue isso e fique tranquila. Hoje, com esse volume de informações que existem, como esse caso da TVAL, como o caso da rádio, onde o Adelor dirige os trabalhos e faz a sua participação, como nós aqui, além dessas mídias que nós temos, ainda tem as mídias sociais, onde as pessoas começam a ficar mais antenadas e obtêm informações. Se diz muita bobagem nas mídias sociais, em alguns veículos também, não é o nosso caso, mas as pessoas passam a ter mais informação, e passam a questionar mais, e passam a buscar um equilíbrio nisso, que por muitos anos, mais de uma centena de anos, houve esse acúmulo de privilégios, e é com isso que não se pode mais. Até porque o país está empobrecendo, o Estado está empobrecendo, os municípios estão de chapéu na mão novamente, miseráveis, e aí não há dinheiro para honrar essas estruturas com volumes de pessoas que atendam às nossas necessidades. A gente pega o carro, paga caro, paga o imposto caro, e depois sai na rua, tem que pagar pedágio para ter uma rodovia adequada. A sociedade se contenta com isso, mas tem um bom atendimento. O servidor público ficou na pandemia o tempo todo em casa, em diversos setores, e a sociedade teve que ir para a rua buscar o pão de cada dia. Então, assim, essa discussão é que precisa tomar as ruas, e a Assembleia Legislativa tem um papel importantíssimo. Claro que vai avançar no tamanho possível, e nesse momento é o tamanho possível, mas não é o ideal, absolutamente não é o ideal, daquilo que é preciso para a sobrevivência do Estado. São várias facetas. O Estado tem que arrecadar mais para poder gastar mais e investir melhor. Mas, enquanto essa economia não cresce na velocidade que precisa para gerar uma receita melhor, tem que administrar os atuais recursos. O governador, quando entregou essa proposta lá no final de junho, ele disse que, de cada real arrecadado, R$ 0,48 vai para a Previdência do Estado. Então, já está quase na metade, R$ 0,52 de investimento por real arrecadado, é insuficiente, e é em relação a isso que é preciso haver a discussão. Professor Hildo e Adelor, no próximo bloco a gente vai falar mais sobre reforma da Previdência, e sobre quanto o Estado gasta, e se ainda existe gordura para o governo negociar, até quarta-feira, no projeto que vai ser votado na Assembleia Legislativa. Eu não saio daí, é rapidinho. Estamos de volta com a Edição Extra, discutindo a reforma da Previdência Estadual. Estamos hoje com os convidados Hildo Silva, professor da Unisul Tubarão, diretor da TV Unisul, e o jornalista Adelor Lessa, da Rádio Som Maior de Criciúma. Professor Hildo e Adelor, a gente estava falando, no final do primeiro bloco, sobre os recursos públicos que o governo acaba tendo que despender todo mês para a Previdência, e cada vez aumenta mais. São recursos, inclusive, superiores aos da saúde e da segurança pública, o que é impressionante. Num projeto inicial enviado pelo governo, a previsão de economia em 20 anos era de 40 bilhões, com a reforma da Previdência. E com esses ajustes negociados com a Assembleia Legislativa, depois também de ouvir algumas categorias, essa economia diminuiu para 33 bilhões. Vocês acham que ainda tem gordura aí para negociar até a semana que vem? Ou já está de bom tamanho? 7 bilhões a menos de economia nos próximos 20 anos? Gatote, eu penso que o que o governo tinha de espaço para negociar, o governo cedeu. Eu não vou discutir se deveria ceder mais ou ceder menos. Eu acho que isso é secundário. Eu acho que, projetando o assunto, reforma da Previdência e tramitação na Assembleia, penso que o que o governo tinha para ceder, cedeu. Já fez ali o que poderia fazer. Penso que o governo não cede. E, a partir daí, apenas ajuste de sintonia, conversa. Os operadores do governo vão ficar roucos de tanto ouvir. E vão conversar e vão caminhar a votação. Até porque nós estamos aqui, é quarta-feira. É dia 4, é daqui a pouco. Acho que não muda mais. Mas, se me permite, Gatote, eu queria puxar um gancho da fala inteligente do professor Hildo no bloco passado, no bloco anterior. O professor, na sua leitura, ele citou, por exemplo, que nós pagamos impostos e, depois, nós vamos para a BR-101 e pagamos pedágio. Pois é. Então, veja só. Concessão de rodovias. Paga pedágio porque a rodovia é concessionada. Concessão de rodovia garante ao Estado que tenha rodovias com manutenção, com obras, rodovias sinalizadas, limpas, sem buracos, sem um funcionário do Estado contratado para isso. Ou seja, terceiros fazem. Sem acrescentar um funcionário para o quadro que vira aposentado depois. Outro caso. Agora, pegar um exemplo próximo aqui. O Hildo lembra? O Hildo conhece bem. Hospital Regional de Araranguá. É o hospital que atende toda a região do extremo sul catarinense. Hospital do Estado, hospital público, administrado por uma OS. Então, o Estado contratou uma OS para administrar o hospital regional. Se não tivesse contratado uma OS, o Estado teria que ter contratado servidores, concursados, colocando para dentro futuros aposentados. Contratou uma OS, tem o hospital com manutenção feita, com a devida operação, serviços cobrados pela sociedade e pelo próprio Estado, que sejam de qualidade, sem acrescentar um futuro aposentado. Pegar um outro caso aqui, local, Criciúma. O prefeito Salvar fez aprovar agora, faz poucos dias, na Câmara de Vereadores, um projeto de lei que trata das contratações temporárias da Prefeitura de Criciúma. Permite, abre um leque para contratações temporárias. contratações temporárias que vão permitir que serviços sejam feitos, sejam encaminhados, sem acrescentar no quadro de pessoal um futuro aposentado. Eu citei três exemplos que podem ser alternativas para aquela equação que falei no início. A equação que é a manutenção dos serviços públicos, atendimentos de qualidade, que a sociedade merece, cobra e merece, atendimento de qualidade, sem deixar crescer o número, o contingente, sem deixar aumentar o exército de aposentados para os aposentados. Não sei se essas são as formas, as alternativas mais corretas e definitivas, mas que o Estado, quando eu digo Estado constituído, não é só o governo catarinense, o Estado, o poder público, tem que buscar, identificar alternativas assim, não tenha a menor dúvida, estou convencido disso, posso mudar de opinião amanhã, mas estou convencido disso, que é por aí que o Estado precisa caminhar, ser inteligente, exercitar a inteligência para garantir que os serviços sejam prestados e bons serviços sejam prestados, que trabalhadores que prestem serviço sejam devidamente remunerados, mas sem aumentar o exército de aposentados ou futuros aposentados, porque daí você consegue administrar essa questão da previdência. Salve, meu juiz. E o Quinto Barão também, Adelor, que é conhecedor, o atual prefeito, o secretário de Educação, fizeram, promoveram o zeramento, zeraram a fila de espera de crianças nas escolas, porque com a pandemia, com os custos do ensino privado, muitas famílias retiraram as crianças da escola, o particular, e vieram para a escola pública, e isso gerou uma fila de mais de 1.500 crianças. E o prefeito, ao invés de construir uma escola nova, de aumentar turmas, contratar professores, comprou vagas nas escolas particulares. Isso sai menos da metade do valor de uma vaga na escola pública. Claro. Então, ele botou a escola, a criança, na escola particular e o município paga essa vaga e isso diminui a pressão sobre contratação de professores, diminui a pressão sobre aposentadoria de pessoal. Isso é fantástico. São coisas... E coloca receita na escola privada, faz dinheiro na receita na escola privada. Mantém um equipamento que tem que ter excelência, que tem que ter qualidade, senão o pai retira dali as crianças. São alternativas inteligentes, sem dúvida nenhuma. Uma questão que trago aqui, não é esse o debate, mas é importante a gente discutir sempre, o Adeloro sagaz, inteligente, a questão do pedágio. se eu pago o pedágio, não preciso pagar aquele imposto todo nos combustíveis, que chama CID. Se eu pago o pedágio, não preciso pagar IPVA. Então, tem todas essas discussões, ou reduz um pouquinho, no estado que é tudo pedagiado, a gente reduz um pouquinho aquelas obrigações por ter a propriedade de um veículo e que nos onera, e aí onera duplamente. Então, é uma discussão bonita, boa, mas que a sociedade precisa ter. É importante para nós, que rodamos na rodovia da S101, salta aos olhos a qualidade da rodovia atual e o que se tinha até por tempo na rodovia relativamente nova. A duplicação é coisa de muito pouco tempo e ela já estava completamente detonada e sem condição de... Hoje está muito melhor, mas o custo disso é que chama atenção e a gente precisa trazer sempre para as discussões. Qual a análise que vocês fazem, professor Hildo e Adelor, sobre esse item específico da taxação dos inativos a partir de um salário mínimo, que é um item do projeto que o governo não quer ceder, mas também é um dos mais polêmicos, um dos que mais chama atenção. Essa coisa de mudar a regra é muito difícil e complicada. A regra nova vale para todo mundo que entrar a partir dali. Mudar uma regra já estabelecida, o cidadão contribuiu a vida inteira daquele valor e aí ele tem uma porcentadoria e isso tem que ser respeitado. Não é possível que a cada necessidade do Estado se altere e transforme as regras. É preciso respeitar os contratos. Isso vem sendo dito desde a Constituição Cidadã de 1988, é preciso respeitar os contratos. O contrato pode ser com o cidadão e o servidor também é um cidadão e com os gestores. O gestor tem que ter maior competência de resolver as questões sem mudar contratos e onerar aquilo que já é direito adquirido. Quem entra no serviço público hoje, a partir da reforma que for aprovada, terá uma regra diferente. Então, ele vai saber qual é essa regra. Mas a regra anterior, ela precisa ser preservada. O que é preciso fazer é acabar com alguns penduricalhos, algumas sacanagens que foram sendo introduzidas, inclusive com autorização judicial. isso sim, e talvez seja mais rentável para o Tesouro do Estado mexer em algumas benesses que estão fora da legislação atual do que penalizar o trabalhador num futuro com um percentual pequeno que seja. Vai causar pouco impacto. Então, o que é preciso é preservar os contratos e cumprir as regras. Parar de fazer releitura de legislação e deixar como direito adquirido aquilo que não é, que não estava previsto e que foi sendo incorporado. Uma série de auxílios que são verdadeiros ataques à economia do Estado. Aqui, o Estado, como disse o Adelor, no município do Estado e da União. O poder público precisa ser preservado. E o tribunal, os tribunais, na hora de fazer avaliações, eles também são beneficiários. Então, é preciso ter cuidado. E é preciso muito rigor e muita pressão sobre isso. O parlamentar, na medida que regulamentar cada uma das questões, ele dá a condição única e inequívoca para que a justiça promova a avaliação desse processo. Mexer na regra já estabelecida, eu acho um crime contra o cidadão, servidor público, nesse caso. Adelor, os servidores dizem que essa medida acaba penalizando os inativos que já recebem menos e que vai acabar fazendo muita diferença no dia a dia. Imagina, Gadotti, você tem uma... você trabalha uma vida inteira. Primeiro, eu acho... eu penso o seguinte, o enfermeiro, por exemplo, tem a oportunidade de trabalhar num hospital privado ou ele vai... mas ele prefere... ele tem uma vocação, gosta de prestar... trabalhar no serviço público, fazer serviço comunitário, então ele se prepara, estuda, faz concurso. mas ele faz concurso sabendo que... deixa eu ver aqui, eu vou receber tanto, eu vou ganhar menos do que eu ganharia na iniciativa privada, mas eu vou trabalhar tanto tempo, eu vou me aposentar, eu vou... então ele se preparou para isso, aí ele trabalha 20, 25 anos, aí termina, se aposenta, aí vão lá, como disse o professor Lido, a cada crise que dá, a cada curto-circuito na receita do Estado, no problema da previdência, eles vão lá e dão uma mordida no ganho do aposentado, que já não é grande, já é menor do que ele ganharia na ativa, não é justo, é uma maldade com o aposentado, acho que não mexe no que está definido, não olha para trás, olha para frente, estabelece regras novas, ou seja, quando você entrar daqui para frente, como bem disse o Lido, regra nova, para trás não se mexe mais, não se olha no retrovisor, o que está feito, está feito, foi mal feito, mas foi assim, cumpra o que foi combinado, entendeu? a gente não pode ter agora, o poder público não pode ser, não pode ficar logrando as pessoas, enganando as pessoas, mas você prometeu 10, não, mas agora eu vou pagar 8, como assim? Era 10, por que 8? Não pode, imagina o servidor fazer um contrato para trabalhar 8 horas por dia, 6 horas por dia, e diz, agora só vou trabalhar 4, por que não, porque agora só vou trabalhar 4, porque eu tenho um ponto de negócio para fazer lá e tal, não é assim, as coisas não podem ser assim, então eu acho que olha para frente, tem que ser inteligente, criar alternativa nova, administrar o que está aí, que é uma bronca, não é fácil, não é uma solução fácil, mas sempre olhando para frente, não mexer no que está estabelecido em respeito às pessoas, acho que não é justo, e é uma via de dois lados, será que o governo aceitaria que os trabalhadores também diminuem 2 horas por dia o seu trabalho, a sua tarefa, a sua jornada? Claro que não. Eu quero pegar um gancho numa fala anterior do professor Hildo e perguntar o seguinte, vocês acham que a sociedade de uma forma geral, hoje ela já entende a necessidade de uma reforma da Previdência ou esse assunto ainda divide muitas opiniões? A reforma federal, por exemplo, a discussão foi muito ideológica, aqui já não, isso já diminuiu, mas eu queria saber a percepção de vocês em relação a esse assunto. Eu penso que no inconsciente coletivo, eu penso que nas ruas a discussão é meio rotulada ainda, as pessoas não mergulham no projeto, as pessoas conhecem pouco a realidade, as pessoas que eu digo cidadão comum pagador de impostos, não conhecem pouco a realidade, então é muito nos rótulos, ah, vão acabar com os privilégios, ah, porque servidor público, não é essa a realidade, o projeto é muito mais, privilégios, o projeto é muito mais amplo, então eu penso que a sociedade, o cidadão comum pagador de impostos, ele não conhece o projeto, ele não tem pleno conhecimento, ele não tem pleno conhecimento do que efetivamente está sendo discutido na Assembleia, por exemplo, ele não sabe dessa discussão e os policiais civis fizeram manifestações gigantescas em Florianópolis e estão carregados de razões aqui e ali e tal, e as pessoas não sabem, quando vai falar, ah, mas querem manter privilégios, não é, entendeu? Então, penso que a discussão na rua, ela ainda está muito marcada por rótulos, muito contaminada por rótulos e as pessoas não conhecem bem, não conhecem na plenitude o que efetivamente se diz. Uma coisa, o Adelor tem razão, falta informação junto à sociedade. Quando eu falei que havia mais informação hoje em relação a alguns pontos, é verdadeiro, mas também é verdadeiro que muitas discussões não chegam ao seio da sociedade onde o cidadão está instalado e acaba vivendo e cultivando e trabalhando no seu dia a dia. Há muitas categorias extremamente mal-renoradas, há alguns privilégios em alguns setores com salários mais elevados. Em geral, o professor, vamos falar do professor, qual professor, o professor com doutorado no Estado vai ganhar lá 4, 5 mil reais na Universidade Federal, vai receber 15, 18, 20, então é uma discrepância para a mesma habilitação. O camarada nem tem um incentivo para ser doutor na área da educação porque o salário dele não vai compensar por isso. Então, essa é uma das questões que precisam ser colocadas. Quando o Congresso Nacional votou a reforma da Previdência Geral, do Índice Geral da Previdência, o Regime Geral da Previdência, acabou mudando o tempo de aposentadoria. Hoje, nenhum trabalhador, mesmo os que estão na ativa, pode se aposentar com o tempo de trabalho. Ele vai ter de trabalhar até um número X de idade. Então, mudou para a idade e não mais pelo tempo de serviço. Vai ter gente que entrou no mercado de trabalho há mais de 25, 28 anos que terá de trabalhar até os 65. Então, pode ter aí muitos anos ainda de trabalho. No serviço público, talvez seja o caso de discutir maior tempo de permanência sem mexer no que está combinado de remuneração. Então, se eu fico mais tempo trabalhando, eu vou ter menos servidores como necessidade de contratação, menos cargos novos, menos vagas novas, porque eu mantenho o trabalhador que está efetivado. E me parece que essa é uma das alternativas que foi feita em relação à iniciativa privada onde nós estamos. Então, muda o plano de jornada, mas não mexe na remuneração. É uma alternativa. Me parece que isso precisa evoluir ainda muito na discussão em relação ao serviço público. Inteligente. Adelor, quer complementar o comentário? Muito bem colocado. Muito bem colocado pelo professor Lido. O professor Lido falou em professor, professor público. Eu conheço em casa minha mãe é professora aposentada da rede estadual de ensino. E eu sei o quanto ela ganha. Então, imagine a minha mãe vivendo só do que ela ganha. Ela teria de vida para viver, para pagar remédio, para pagar médico, para a sua alimentação, para a sua manutenção. A conta não ia fechar. Se não tivesse apoio para o hospital, ela não ia fechar. Então, a minha mãe tem os filhos que podem ajudar. E quem não tem? De outro lado, eu sempre fiz uma conta. Vamos supor que a minha mãe e a sua irmã, hipoteticamente, as duas tenham sido professoras, formadas na mesma época, formadas na mesma escola. Uma foi para a iniciativa privada trabalhar no colégio marista, por exemplo, e a outra, minha mãe, foi para a rede pública. As duas cumprem, se encontram 30 anos depois, aposentadas. Qual é a situação de uma e de outra? Os salários na rede privada aumentaram mais. Os salários na rede pública, bom, não precisamos dizer como é que é. Então, essa diferença já não é justa no dia a dia, na normalidade. Se você ainda depois, aposentado, aí já está aposentado há 10, 15 anos, aí vamos lá, então mais uma medida no provento do ganho do aposentado, maldade. Professor Hildo e Adelor, um próximo bloco, um terceiro e último bloco, a gente vai continuar falando sobre reforma da Previdência e também sobre dois projetos aprovados pela Assembleia e que acabam de ser sancionados pelo governador do Estado, Carlos Moisés. Um sobre obras inacabadas e outro sobre refinanciamento de dívidas de empresas afetadas desde o início da pandemia. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com a edição extra, ainda falando sobre o projeto de reforma da Previdência que tramita na Assembleia Legislativa. e eu queria começar esse bloco sabendo dos nossos convidados de hoje, o professor Hildo Silva de Tubarão, da Unisul Tubarão e o jornalista Adelor Lessa da Rádio Som Maior de Criciúma sobre as mudanças efetuadas no projeto original encaminhado pelo governo. Houve uma negociação depois de é lógico de conversas com os deputados e também com os representantes das categorias. Queria uma análise de vocês sobre esses recuos feitos pelo governo e as mudanças efetuadas no projeto que vai à votação na semana que vem. Quem começa? Bom, deixa eu começar aqui, eu sou mais agoniado. Eu penso que o governo achou aquilo que tinha previsto, aquilo que estava previsto que ele poderia negociar. Quando apresentou o projeto, ele já incluiu uma folga que poderia. são um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Os deputados fizeram, evidentemente, a parte deles. Os deputados esticaram a conta e conseguiram mais do que o governo queria ceder. Ok, perfeito. Penso que faltou nisso. É claro que tudo que mexa muito, mexa muito, vai faltar. Não vamos ter uma reforma da Previdência, como nós já falamos no início, que seja 100% daquilo que quer o servidor e 100% daquilo que interessa ao governo. ponto. Então, ela nunca vai ser completa, nunca vai ser ideal. Mas eu penso que, no projeto da reforma, nas concessões do governo, o governo deveria ter tratado melhor a questão da polícia civil, dos policiais civis e dos civis que trabalham na área da segurança. Não vou nem entrar no método da paridade com a PM, porque daí tem uma questão da legislação federal, ok, embora eu acho que isso seja equivocado, fazer dois, fazer tratamento diferenciado. Mas é uma outra questão. Mas penso que existem muitos pontos no tratar os civis da área da segurança, os policiais civis e outras funções, muitos pontos que poderiam ser mexidos pelo governo. Os policiais estão numa mobilização muito forte e eles argumentaram muito bem, apresentaram dados importantes. E eu penso que faltou o governo mexer ali na questão da polícia civil. Qualquer segmento, qualquer setor é bastante sensível. O que o Adelô está colocando é muito pertinente, até pelas movimentações que se está observando nesse momento. um dos equívocos que nós temos é exatamente essa questão da filiação, a afiliação a entidades nacionais e a legislação federal. O Brasil não é uma federação, fosse uma federação, cada estado deveria tratar suas questões de acordo com as suas necessidades e de acordo com as suas receitas. Mas não, tem que tratar o servidor de determinada área dentro de uma lógica federal. Então, o Acre, o Piauí e outros estados que têm muito menos capacidade de autogestão do que Santa Catarina, que é um estado dos menores, mas dos mais ricos também. Nós estamos entre as oito maiores economias e aí todos os outros são tratados como a gente e nós, da mesma forma, são tratados como a Polícia Federal, como a... Então, é muito difícil não haver uma federação. Cada um teria de ter a sua própria regra para tratar as suas questões. Um trabalhador da Polícia Militar de Santa Catarina não é o mesmo trabalhador da Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Aí o governador faz um estudo e depois o governo faz um estudo e foi feito, assim como o Colombo já fez e outros já fizeram e outros terão de fazer, como já dissemos aqui e me parece que é um consenso nosso. Cada governador terá de fazer o trabalho, a sua reforma, porque não é possível avançar até onde seja necessário. Em pouco tempo de negociação, o Fábio anunciou aqui os valores, 25% da economia que seria gerada, 25% de cada R$ 4,00, um não vai ser gerado de economia. Serão gerados os R$ 13,00 e um vai continuar como está. Então, essa é a dificuldade. Essa é a dificuldade. A gente entende a dificuldade do parlamentar que precisa trabalhar o equilíbrio, olhar na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia que necessariamente foi investigar se tudo que está sendo proposto e que será votado é legal e não será questionado na justiça depois para ruir e para desmontar o projeto. Então, é muito complicada essa votação, precisa de muito trabalho. E por isso que vai ser do jeito que está sendo encaminhada, da forma que está sendo encaminhada, é menor do que necessário, mas talvez seja um grande passo que está sendo dado nesse momento, aproveitando a saída da pandemia, essa crise que todos vivemos e a falência das economias e a nossa não é diferente, com dificuldades que estamos todos impostos, que inclusive norteiam aí, né, Fábio, os outros projetos que estão na pauta desse programa e que são votações recentes da Assembleia Legislativa. Adelora, o professor está dizendo o seguinte, trocando em miúdos, o Estado vai avançar nessa questão, mas não no que poderia avançar, né? Avança dentro da nossa realidade política e é isso, né? Poderia avançar mais? Dentro das circunstâncias possíveis, né? Não vai e não vai fazer e não teria e não faria, ninguém faria uma forma que fosse sempre aprovada pelo servidor público e também não vai fazer uma reforma que resolvesse totalmente um problema de caixa do Estado. Vai ser feita tudo possível, dentro das circunstâncias possíveis. O governo só está fazendo essa reforma da Previdência porque conseguiu politicamente consolidar uma maioria que lhe permita, se for o caso, vou usar um termo aqui que o deputado Marques Veira usa muito, se fosse o caso, passar o trator, entendeu? Porque se não tem uma maioria apertada ou se não tem maioria, não passa a reforma da Previdência de jeito nenhum, que é um assunto difícil de tratar que nunca consegue atender os dois lados. Já que a gente está falando aí de gestão de recursos públicos, vamos sair aí da reforma da Previdência e falar de uma lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa, recentemente sancionada pelo governador, que obriga a notificação em 30 dias de obras paralisadas no Estado, obras estaduais paralisadas. É interessante porque é um dos projetos resultantes da CPI da Ponte Auxílio Luz, apresentadas junto com o relatório final da Ponte Auxílio Luz pelo deputado Bruno Souza. Isso é um problema realmente do Estado inteiro, né? A gente vê muito isso, assim, obras que acabam parando e penalizando o contribuinte, talvez seja uma forma de diminuir esse problema aí, desde que realmente haja fiscalização e ela seja devidamente, efetivamente colocada em prática, né? O relatório teria que ser encaminhado ao Tribunal de Contas e ao próprio Governo do Estado. Quem comenta? Isso é uma forma de economizar o recurso público. aí o legislador foi extremamente feliz em fazer aprovar esse projeto porque uma obra começada e não acabada é extremamente danosa para o Tesouro do Estado. Gera uma expectativa, gera uma sensação de abandono, o contribuinte paga imposto, vê o dinheiro sendo desperdiçado. Então, isso gera na situação anterior a essa sanção do governador, gera uma sensação de impotência, de incapacidade e de má gestão. E aí, quando se fala em setor público, se fala em má gestão dos recursos públicos. Com essa lei aprovada, sancionada e ela sendo efetivamente colocada em prática, haverá maior respeito pelo recurso público. Quando o governador, o governo de então, o secretário vai fazer uma obra, ele não tiver a certeza de conclusão, ele não vai começar o negócio, porque ele vai, fica mais caro. Uma obra inacabada, ela consome um recurso precioso que poderia ir para outras. Então, isso está sendo feito na esfera federal, alguns gestores municipais estão fazendo e com essa lei aprovada, a implementação dessa lei, vai colocar o governo nesse cenário moderno, ágil, necessário para o bem do recurso público, benefício da população. Então, uma obra que não vai se acabar não pode começar e o que foi começado não pode deixar de ser terminado. Isso é o respeito ao cidadão e ao dinheiro do cidadão. É extraordinária essa ação, muito bem colocada num momento extremamente oportuno, porque nós viemos de uma pandemia onde as pessoas observaram a falência do Estado. A falência do Estado foi desmascarada. Então, agora é preciso que não fique a gente na casa da gente. Não dá para deixar uma obra inacabada dentro de casa como vai ter uma série de críticas de quem está ombro a ombro com a gente na gestão do nosso lar. Então, é muito difícil que a gente possa engolir, aceitar que o Estado seja essa incompetência na conclusão daquilo que ele mesmo começou. Então, não começa. É ótima, extraordinária essa iniciativa. Adelor. Sem contar que muitas vezes o adversário assume, aí o prefeito anterior, o governador anterior fez a obra, não terminou a obra. Aí o seu adversário assumi, vou deixar a obra abandonada, vou fazer a minha obra. Se eu terminar a obra dele, vai ser a obra dele concluída. E a sociedade se explora, perde o cidadão comum. É mais ou menos assim, Hildo. Você trata comigo a construção de uma casa para ti. E aí a gente estabelece um contrato. Nesse contrato, eu assumo o comprimento de entregar a casa pronta para ti, entregar a chave, entregar a casa pronta em março de 2022. Se não chegar em maio de 2022 e eu não entreguei a casa, o que vai ter? Isso vai gerar desdobramentos. Você é ajuizado, você vai acionar o contrato e assim por diante. Então, o Estado, quando firma um contrato, quando ele bota lá na placa que a pavimentação daquela rodovia vai terminar em março de 2022, tem que terminar em março de 2022, toda a pavimentação de toda a rodovia. Se não terminar em março de 2022, isso tem que gerar consequência, tem que ter desdobramento. O gestor público tem que ser acionado por isso. E quantas terminam no prazo? E quantas que não ficam penduradas? Se a gente for buscar aqui na região, aqui no nosso entorno, nós vamos encher um caderno de obras que foram iniciadas, não foram concluídas. E quantos gestores públicos que deixam uma obra inacabada e vão começar outra obra para... Ah, comecei essa, comecei aquela e tal. Então, acho que essa iniciativa do deputado Bruno é interessante, boa, tem que ser levada a sério, não pode ser uma lei apenas aprovada, esquecida, que não funciona, ela tem que funcionar, tem que ser levada a sério e isso tem que avançar ainda um pouco mais, tem que ter um pouco mais de rigor. Obra que não é seguida no prazo tem que gerar consequência como gera quando o cidadão assume o compromisso de entregar uma obra privada que não entrega. É mais ou menos como o presidente de responsabilidade fiscal, se o governador, o prefeito, o presidente não paga as contas, ele vai ser penalizado por aquilo. Então, se ele não concluiu uma obra ou não deixou no estágio necessário de acordo com o cronograma na mudança de período de governo, ele tem que ser penalizado. Isso é importantíssimo, que haja o respeito com o dinheiro público nesse segmento, porque chega de ver obras inacabadas em todos os estados e como disse Andelor, cada um querendo fazer a sua obra. Não é a obra da gestão, é a obra do município, do estado e da união. Sim, porque a gente teve uma tradição muito triste durante muito tempo de obras de gestões anteriores que acabavam não sendo continuadas. Eu quero falar um pouquinho da pandemia da Covid-19. A Assembleia aprovou agora também recentemente uma lei do executivo que acaba de ser sancionada pelo governador que cria o PREFIS, Programa Catarinense de Recuperação Fiscal. O que é isso? É para atender empresas que acabaram adquirindo débitos desde o início da pandemia e acaba facilitando a renegociação desses pagamentos. A gente sabe que mesmo nos setores em que a economia já tem retomado com mais velocidade, que a gente já percebe isso, as empresas reclamam que não dá para recuperar o prejuízo. Tem que tocar o barco daqui para frente, mas reclamam que falta um... que tem faltado apoio, ou faltou apoio desde o início da pandemia de vários municípios de Estado e Governo Federal em termos de ajuda, ajuda econômica mesmo, financeira. Esse tipo de programa talvez seja uma luz no fim do túnel para várias empresas que acabaram adquirindo muitas dívidas desde o início da pandemia em função das medidas restritivas. É uma medida positiva também. Qual a avaliação de vocês, Adelore e professor Hildo? O Gadotti, eu penso que é positiva necessária, tardia, já deveria ter sido feita, o ano passado já deveria ter sido feita, mas penso que muito tímida ainda. Porque, por exemplo, o programa aprovado e sancionado pelo governador, o Paulo Eli poderia abrir um pouco mais a porta, poderia abrir um pouco mais os barcos. O Paulo Eli é muito duro, ele tem a chave do cofre e não abre aquele cofre de jeito nenhum. Mas, enfim, penso que o programa aprovado é específico para tributos não pagos no período da pandemia. Então, é de março do ano passado para cá. Perfeito. Tributo daquela época. Mas, tem muitos parcelamentos que estavam já feitos e que chegou a crise e o empresário deixou de pagar. Então, penso que o programa deveria ser amplo, renegociar toda a dívida que você tenha, negociar toda a dívida construída, como o governo vai fazer agora, porque isso vai facilitar a vida do cidadão. E depois, o governo vai receber esse dinheiro. Pior é uma dívida que fique pendurada, porque se o cidadão chegou à pandemia, ele não conseguiu mais pagar parcelamentos anteriores, de débitos anteriores, ele também não vai pagar o de hoje. Ah, mas ele vai negociar o de hoje e o antigo. O antigo vai ficar pendurado, então ele não vai pagar nenhum e ele vai ficar pendurado e daqui a pouco ele vai deixar de estar em operação gerando receita. Então, penso, o programa é importante, é positivo, é um passo, mas penso que poderia abrir um pouco mais o leque para entender o momento de crise e atender a necessidade do empresário. Principalmente o pequeno e médio empresário, porque essa crise não chegou muito no andar de cima, porque a indústria está quase que a pleno, números muito bons, mas o pequeno e o micro aqui, o pequeno, o médio, o micro, esse sim que sofreram, penso que esse programa deveria ser principalmente para esse nicho. Professor Dildo, mesmo que a economia retome 100% das atividades, o empresário que sofreu desse período e que se endividou, mesmo assim, ele vai ter dificuldade de pagar o atrasado. o ano ocorreu, as planilhas geraram dívidas e boletos em todos os meses e esse projeto de março a dezembro de 2020, como diz o Adeloro, ele é insuficiente, ele é insuficiente. É claro que é preciso ter cuidado, porque o bom pagador, aquele cidadão que é empresário, que fez um esforço extraordinário para manter as contas em dia, ele vai ser penalizado quando isso acontece, ele pode ter queimado recursos próprios para se manter dentro da lei e em dia. E alguém que enfrentou dificuldade, mas não foi tão duro na gestão do próprio negócio, não fez aquela gestão que deveria ser, eu sei que tem gente que fechou as portas para nunca mais abrir. Então, é um negócio delicadíssimo, não dá para falar no geral assim, como parece que eu estou falando aqui. Tem casos de pessoas que fizeram muito esforço se mantiveram em dia, tem casos que tiveram extrema dificuldade e geraram atraso, e aí o prefiz esse vem para atender essa necessidade e tem aqueles casos que nadaram de braçada e que tiveram, tiraram leite de pedra no momento de crise, quando todos choravam, eles venderam lenços. Então, são situações diferenciadas. Acho, sim, que o governo e a Assembleia, o governo, porque esse é um projeto do Estado, perdeu a oportunidade, sim, de fazer um projeto mais amplo, de olhar essa situação, por exemplo, que a Adelor está colocando, de pessoas que já vinham em dificuldades e que foram derrubadas com a pandemia. E a pandemia afetou a todos. Foi um negócio diferenciado que há um século não se via. em 1918, houve uma dificuldade parecida em outro momento da economia, das economias, em outro momento da vida social, em outro momento da vida das pessoas, com a gripe espanhola que causou um sem número de mortes e levou muito tempo. Então, aqui, a própria medicina foi muito ágil e conseguiu essa vacina que está causando essa imunização. que o Tubarão está há uma semana sem nenhum órbito por Covid. Olha que coisa extraordinária. Graças à vacinação, graças ao empenho das autoridades federais, estaduais e aqui do município e das pessoas que, de certa forma, um grande número se conscientizou da necessidade. Mas o dano provocado de março do ano passado, quando o governador decretou aquele lockdown, de certa forma, não chegou a ser todo lockdown, mas no dia 17 de março e até hoje ainda tivemos esse impacto, foi muito nocivo, muito danoso, extremamente prejudicial. E é preciso cuidar para que mais empresas não fechem as portas. O que o Adrelor levanta, é preciso um novo olhar da Assembleia, do governo do Estado, da área de finanças do governo do Estado para que menos empresas que estão ainda acambalhando sejam levadas à banca rota, porque o momento foi muito difícil. tomara que as próximas situações não vejam o que nós vivemos nesse momento. O Ildo, você fez uma observação pertinente, que é a empresária que fez a sua ginástica, que fez as suas tarefas internas e conseguiu enxugar e tal, e conseguiu pagar os tributos e tal, e aí o outro que não fez de acordo e tal, e que agora vai aproveitar o refis. Mas esse que conseguiu fazer a sua ginástica, conseguiu pagar o tributo, esse está liso, esse está pronto para decolar, esse já sai na frente, esse tem estrada limpa para frente, esse que não fez e fez o refis, ele sai da crise gordinho, porque consideremos que ele não fez o que tinha que fazer, e sai com uma dívida, porque queira ou não queira, ele vai ter que pagar um refinanciamento. Então, esse que pagou, embora aparentemente tenha sido prejudicado ou tenha tido tratamento diferenciado, esse já está na frente, esse já vai dar a volta por cima e quando limpar o tempo, esse já vai estar lá 10 quilômetros na frente e o outro vai estar gatinhando ainda, vai estar... Então, as coisas acabam uma coisa justificada. Uma boa leitura também, claro, sem dúvida, sem dúvida. Professor Hildo Silva, diretor da TV Unisul de Tubarão e jornalista Delor Lessa da Rádio Som Maior de Criciúma, quero agradecer a presença de vocês, o programa acabou, a gente teria muito mais assunto pela frente, quero agradecer a participação de vocês. Olha, foi um privilégio participar de um programa com o professor Hildo, coordenado pelo Gadote, aí é água de morro abaixo, entendeu? Aí é fácil, aí fica fácil, aí a gente joga com facilidade, foi um privilégio participar com vocês, muito obrigado, e estou sempre à disposição, um abraço a todos que nos assistiram e acompanharam. Obrigado, Fábio Gadote, pelo convite, obrigado à TV Assembleia por essa oportunidade de participar, da Lour Lessa, uma conversa sempre inteligente, muito obrigado aos telespectadores que estão chegando até aqui, nessa audiência, nesse programa, para nós é um privilégio poder debater, como disse o Fábio Gadote, nós teremos aqui como falar bem mais sobre esses temas, mas acho que temos que nos dar satisfeitos por ter essa oportunidade. Muito obrigado e sempre à disposição. Obrigado, obrigado e até a próxima. E vocês que nos acompanharam, obrigado pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto